Música São 11 horas e 25 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade participa conosco 991537959 Pessoal que tá em casa aí querendo saber onde está a Priscila Gama, eu quero saber cadê o Fred O Fred tá de férias, até agora ninguém foi lá no Facebook dele pegar uma foto pra saber onde é que ele tá Vocês tão muito devagar, olha Gesiel, tu já foste mais ligado Gesiel, você já foi uma pessoa mais ligada Você está me decepcionando, eu vou logo te avisando Enquanto nós não sabemos onde Fred Rocha está, vamos saber onde Priscila Gama está Porque o pessoal lá dentro já tá sabendo e eu também já sei Priscila Gama está no centro da cidade, tô vendo um monte de coelhinho ali Vai trazer coisa gostosa pra gente né Priscila, bom dia Bom dia pra você Márcia, bom dia a todos É isso mesmo, olha, mas eu acho que o Fred ele tá só na vida boa, viu, na vida mansa Descansando pra quando ele voltar pro trabalho, voltar com as energias renovadas né Márcia E olha, hoje o nosso link ao vivo vai ser sobre esse camarada aqui, olha O coelhinho da Páscoa Márcia Nós vamos dar uma super dica sobre como economizar nessa Páscoa Não é novidade que está tudo bem mais caro né Aqui nessa loja no centro da cidade, na Tropical Lojas São oferecidos aí várias oficinas onde os clientes, quem tiver interessado pode aprender a fabricar ovos, bolos, muita coisa boa Ganhar uma renda extra e claro economizar também porque eles podem fabricar os próprios ovos da Páscoa Então daqui a pouquinho nós vamos trazer dicas, detalhes, informações Pra esse telespectador ficar bem informado e claro economizar bastante nessa Páscoa, viu Eu volto com vocês aí no estúdio, vamos com a dica da Marcinha Vamos lá você aí do outro lado que eu tenho mais uma dica espetacular pra ti hein Clotrimix Creme, o tratamento mais eficaz contra as micoses de pele Ele apresenta Clotrimix Esmalte Clotrimix Esmalte é a solução mais rápida e eficaz para o tratamento das micoses nas unhas causadas por fungos Clotrimix Esmalte possui nanotecnologia Sabe o que isso significa? Age mais rápido e mais profundamente Penetrando nas unhas e matando os fungos causadores das micoses em até 40 dias Para tratar as micoses nas unhas de forma econômica, rápida e eficaz Clotrimix Esmalte Agora, para tratar manchas na pele, pano branco, frieiras e outras micoses de pele em poucas semanas A solução é Clotrimix Creme Clotrimix, o fim das micoses Mas atenção, ao chegar a farmácia peça Clotrimix Só Clotrimix é produzido com as melhores substâncias e dentro dos mais rígidos padrões de qualidade A linha Clotrimix está a venda em todas as farmácias do Brasil Mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem Troca de farmácia, mas não, troca de produto São 11 horas e 28 minutinhos Não tem coisa mais chata do que estar com pano branco, aquela coceira no meio do dedo, né? Então usa Clotrimix para poder tirar isso da sua vida Olha só, são 11h28, daqui a pouco vai virar o relógio, vai dar 11h29 Você que tem do outro lado, a gente vai trazer para você agora a história das 5 crianças 5 alunos da mesma escola estavam desaparecidos e voltaram para casa depois de um plano frustrado de fuga 5 meninos, 5 crianças, entre crianças e adolescentes, queriam ficar na rua até a maioridade Vê se pode isso Vamos acompanhar como é que essa história aconteceu na tela do programa da comunidade As crianças estudavam na mesma sala no quinto ano nessa escola municipal no Vale do Sinai Na zona norte da capital e estavam desaparecidas desde segunda-feira quando iam para a escola De acordo com as famílias, elas tinham combinado de se encontrar em frente ao colégio para fugirem juntas Nessa terça-feira, equipes de resgate foram acionadas e começaram as buscas Eles tinham um plano de fuga e todos iam ficar até completar a maioridade na rua perambulando Pedindo dinheiro, pedindo bolacha nos mercados, que é assim que eles ficaram de ontem para hoje Essa mulher conta que viu todos juntos, almoçando em um restaurante popular na Compensa, na Zona Oeste Apesar de achar a situação estranha, ela ainda não sabia do desaparecimento Eu vi só que ela estava com a roupa, no dia que eu vi ela, eu vi no segundo dia ela com a mesma roupa Com a mesma roupa, mas só que eu encontrei ela no prato cidadão E a primeira vez foi aqui na frente de casa O drama dos pais só terminou no fim da tarde de ontem, quando as crianças foram encontradas Três delas foram devolvidas às famílias e outras duas tinham sido localizadas no centro da cidade Se trata de travessura, travessura de adolescentes e de crianças que movimentou o Estado, movimentou a imprensa, movimentou todo mundo O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente Que agora investiga se elas foram vítimas de maus tratos É meio complicado porque a gente já vê ali uma mãe chorando, uma mãe ali já muito desesperada e tudo Já com essa situação, claro que a Delegacia vai ter que investigar, até porque meteram a Delegacia nessa história A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente Agora, durante essas investigações aí, a delegada Juliana Tuma, que é a delegada ali que está responsável por esse caso Que é a delegada ali da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente Chegar à conclusão de que não, elas não sofriam maus tratos Foi realmente uma rebeldia dos adolescentes e das crianças também que acabaram ali se misturando E com os adolescentes acabaram fugindo Se ficar provado que foi a rebeldia, eu quero fazer a pergunta para essas crianças e para esses adolescentes Será que a rua é melhor do que a casa de vocês? Onde é que na rua, para começo de conversa, eu tenho certeza que na casa de vocês não tem só bolacha Eu acho que a mãe deve preparar ali um almoço, preparar uma comida, né? Se vocês saíram de casa, porque de repente a mãe castigava, botava de castigo, né? A mãe cobrava muito Eu acho que daí já comprova que uma rebeldia dessa natureza De trazer um prejuízo desse para o Estado, já comprova que obedientes não são Então isso aí tudo vai ser investigado Claro que eu não posso fazer uns comentários ali Eu não posso de repente comentar dizendo que as crianças foram isso, foram aquilo Ou dizer qualquer tipo de castigo, porque é o pai e a mãe que vai atribuir a eles esse castigo Mas tem que se investigar Tirar, excluir qualquer possibilidade de maus tratos, se for o caso Tirar e excluir qualquer possibilidade de agressão a essas crianças Se acontecer da polícia durante as investigações, identificar isso, tem que punir os pais Agora, se não for identificado isso, aí os pais, coitados, vão ter que chegar com as crianças Conversar, explicar para elas como é que é o mundo Tentar mostrar para elas como é que é o mundo, para que elas não façam mais isso Porque eu tenho certeza absoluta que a rua não é melhor do que estar dentro de casa Sob um teto, com comida na mesa Mesmo que uma comida simples, mas é comida Com comida na mesa e com carinho dos pais Então são os pais que devem explicar isso aos seus filhos Alguma coisa aconteceu dentro dessa casa e precisa se resolver Tentar conversar com o psicólogo Que a Secretaria de Assistência Social sempre disponibiliza Chegar com a delegada, conversar com o psicólogo da delegacia Para tentar identificar quais são as ações dessa família Que acabou resultando nessa atitude dessas cinco crianças O que é que está acontecendo dentro de casa Para que essas crianças sintam-se desconfortáveis dentro de casa A ponto de irem para a rua e quererem morar na rua Tudo isso tem que ser analisado Ninguém aqui até agora está se dizendo que ninguém é culpado Não se pode dizer que pai e mãe é culpado por isso ou por aquilo Ou que filho é culpado por isso ou por aquilo Não se pode dizer até porque a gente não está lá dentro da casa dessas famílias Mas que foi um ato que realmente movimentou toda uma estrutura Para se localizar cinco crianças que se diziam aí que queriam morar na rua A delegada em nenhum momento mencionou a questão de agressividade, agressão Ou coisa parecida Conversou com as crianças Se as crianças nesse momento não disseram isso Não reclamaram dessa agressão É provável que isso não aconteça em casa Porque quando a gente encontra uma criança A primeira coisa que a criança fala O tio me bateu A mamãe me bateu Primeira coisa que diz Se elas não disseram No momento em que elas viram uma autoridade fora da casa delas É porque tem que investigar se realmente existe ou não Acho que não existe Acho que não existe nenhuma hipótese Eu penso que não existe aí Nenhuma hipótese de agressividade ou de maus tratos Senão as crianças já tinham falado no primeiro momento Nada disso foi mencionado até agora Vamos acompanhar aí as investigações do caso Para a gente poder chegar a essa conclusão Porque ontem estava todo mundo preocupado Claro, inclusive nós Nós que estávamos aqui acompanhando as justiças do dia Estávamos aqui questionando a Ingrid A gente almoçando lá A gente sumiu as 100 crianças A Sarah já está providenciando para fazer o material E a gente aqui preocupado sem saber Mas ainda bem Todas voltaram às suas casas Sem nenhuma lesão Todas bem Só devendo explicações Tanto as crianças quanto os pais Quanto os pais A delegacia de proteção à criança e adolescente E é importante dizer que A responsabilidade pela ação Pelas ações de crianças e adolescentes É do pai Do pai e da mãe São responsabilidades que tem que ser cobradas Que devem ser cobradas Dos responsáveis diretos da criança Das crianças nesse caso Então tem que se Tem que se trabalhar isso Tem que se trabalhar Tem que se preocupar com isso Ficar de olho nas crianças E ficar de olho no que está acontecendo em casa Para gerar essa fuga E que tenha gerado essa fuga Ainda bem que nada de ruim aconteceu São 11 horas e 35 minutos Você que está aí acompanhando O programa da comunidade Não, mas eu quis às vezes Olha, bem que eu tentei A mamãe brigava só comigo Eu ameacei não sei quantas vezes Mas a coragem é para sair Nunca sair Falando com o diretor Nascimento Que perguntou de mim Se eu fugi de casa quando eu era criança Nunca fugi Mas tinha vezes que a Conceição Me dava uma irritação Olha a outra, né? Criança, não sabe nem o que diz Aí diz A mamãe está me irritando Vou fugir de casa Que nada Eu era que irritava ela Vamos lá Você que está aí do outro lado Acompanhando o programa da comunidade São 11 horas e 36 minutos Vamos lá trazer informações Sobre aí essa Essa situação, né? De saúde que a gente está trazendo Aí na cidade Essa problemática toda A gente de endemias Fazem manifestação Pedindo reintegração Imediata ao trabalho Garantida pela Justiça do Amazonas O Juscelio Paiva traz as informações na tela Márcia, foram 300 agentes de endemias demitidos Pela Fundação de Vigilância em Saúde Após uma decisão do governo do estado Esses agentes atuam aqui na capital E também em cidades do interior do estado Só que na semana passada Eles conseguiram eliminar Impetrada pela Defensoria Pública do Estado Junto ao Tribunal de Justiça do Amazonas Para retornarem às atividades São trabalhadores que estão Há mais de uma década Há mais de 10 anos Nas funções aí de agentes De endemias E combate principalmente Nessa época do ano Da dengue Do chikugunha E também da zika vírus Nós vamos conversar Com um dos representantes da categoria Que é o Walter Matos Walter Vocês agora estão com um documento Que determina aí O retorno de vocês às atividades É, depois de uma batalha grande Da Defensoria Pública E uma batalha nossa também Apoiando e mantendo mobilizados os agentes Saímos com vencedor numa liminar Nessa guerra conquistamos a liminar Só que a FBS se nega a cumprir a liminar Dizendo que não tem orçamento Que depende da DPE E que é decisão do governo Agora na época que vocês foram demitidos Por determinação do Tribunal de Contas do Estado Vocês eram trabalhadores contratados Ou já eram efetivos Como é que era a situação de vocês? Não, na nossa opinião Ele não deve nem ser chamado de temporário Eles são trabalhadores Que estão cobertos pela emenda condicional 51 E pela 11.350 lei federal O que a FBS foi Foi pegar uma carona Numa decisão do TCE Que era resolução número 84 TCE Que mandava demitir De nove trabalhadores temporários Mas não se referia aos trabalhadores da FBS Foi uma carona que a FBS pegou Para demitir os trabalhadores Muito obrigado ao Walter Matos Ele que é um dos representantes Da categoria dos agentes de ademia O ato é bem pacífico Polícia militar presente E eles pretendem levar realmente A situação deles ao governo do Estado Eu volto com você ao estúdio Obrigada Juscelio Paiva Realmente isso é uma questão que a justiça precisa resolver Se eles dizem ali que eles já têm uma ordem judicial Para que eles retornem ao trabalho Com certeza a Defensoria Pública Porque também foi um órgão mencionado Aqui pelo representante Achou fundamentos e provas mínimas Para poder conseguir essa eliminar Isso aí vai caber à Procuradoria Geral do Estado Que é quem representa o Estado nessas ações Para que intervenha junto à justiça E faça as contestações devidas Com relação ao retorno dessas pessoas Ou não ao seu ambiente de trabalho O que importa dizer aí É que tudo isso vai ser resolvido Dentro das determinações legais Porque o Estado, óbvio, tem uma Procuradoria Que fiscaliza o cumprimento da legislação E não vai cometer nenhuma ilegalidade Com toda certeza São 11 horas e 39 minutos Você que está aí do outro lado Acompanhando o programa da comunidade Vamos lá trazer informações Sobre esse período aí Que a gente está vendo aí Que está chove, não chove Tem muito vento, né? E principalmente aí a gente sabe Que a cidade foi colocada Dentro de uma floresta Então tem muito lugar Tem muita árvore grande Frondosa e de muitos anos E essas árvores Quando começa a chover Começa a ventar São árvores às vezes que quebram Que se partem Crescem entre os fios Isso tudo causa aí Um problema danado E um perigo ao cidadão A SEMAS tem recebido Muitas denúncias E reclamações Para que sejam cortadas Árvores Foram mais de 200 solicitações Só este ano E a gente vai acompanhar Agora na matéria Coloca na tela do Agora Para mim Daniel é pastor evangélico Dessa igreja E está preocupado Com a vida dos fiéis Por causa deste pé de azeitona A árvore está colada Na parede da igreja A raiz comprometeu a estrutura Que já apresenta rachaduras Ela está danificando Tanto a parede da igreja Uma situação da igreja E também da minha mãe E da minha família Que moram atrás da igreja Os galhos dela Estão passando por cima Das casas Então num dia de chuva Num dia Se torna uma situação Preocupante O pé de azeitonas Oferece risco A vida mesmo E foi condenado Durante vistoria Da Secretaria Municipal Do meio ambiente A estrutura já está destruindo O imóvel E nós vamos fazer a retirada Desse tipo de espécie Que está danificando A igreja Vai ser uma árvore A menos Na arborização da cidade Só esse ano A Semans Já recebeu Mais de 200 solicitações Para corte Poda E derrubada De árvores Aqui na capital As zonas sul E centro-sul São as campeãs De pedidos Mas as maiores ocorrências São em terrenos Particulares mesmo Onde o cidadão Ele procura A secretaria Para fazer Esse diagnóstico E solicitar A poda Ou corte Da árvore O número É considerado alto Porque é proibido Mexer nas árvores Sem autorização Ordem que serve Tanto para os terrenos Particulares Quanto para os públicos A exceção É só para casos Emergenciais Ou seja Quando a árvore Oferece risco A vida humana Cortar ou derrubar Árvores Sem autorização Dos órgãos Do meio ambiente É crime E a multa Varia de 3 mil A 18 mil reais Pela lei 605 De 2001 Que ela prevê Uma multa De algum cidadão Que corta irregularmente Uma multa Que prevê De 51 a 250 UFM E no período Do inverno Amazônico As solicitações Para corte Ou derrubada De árvores Aumentaram No ano passado O corpo de bombeiros Foi acionado 407 vezes Para ocorrências Com árvores Esse ano Já foram 48 chamadas Nós recebemos Chamados para corte De árvores Durante todo o ano Porém Em dias Em que Aquela chuva Intensa Ou Venda vais O número De chamadas É bem maior Bem superior Visto porque As pessoas Se percebem Do risco Em que Aquela árvore Perto da sua Residência Pode causar E pode causar Gente Aí a gente Vai esbarrar Numa situação Da seguinte forma Deixa eu ler Aqui antes A resposta Que foi dado Pela Secretaria De meio ambiente Que diz aqui Para a gente Que para solicitar Qualquer tipo De serviço Que envolva Árvores É preciso Entrar em contato Com a Secretaria Municipal De meio ambiente E sustentabilidade Pelo menos 3 Pelo 32 36 6405 Esse é o telefone Ou ligar No Disque Denúncia 08000 92 2000 Presta atenção Coloca o telefone Aqui no carácter Por favor Aqui na tarja Aqui embaixo Por favor Tá a Priscila É a Priscila Que tá aí Coloca o telefone Aqui pra mim Pro pessoal de casa Já ficar aqui Esperto Nos números Que devem ligar Agora olha só Gente A gente É impossível Eu vir aqui A gente conversar Aqui todos os dias Que eu sempre considero Que isso aqui Que a gente tem É uma conversa Até porque nós temos Linhas abertas aqui Pra vocês participarem Do programa da comunidade E aí a gente discute aqui A relação que tem O meio ambiente Com a pessoa O ser humano E o meio ambiente Por que que tem que ser Tão difícil Por que que os nossos Órgãos públicos Municipais Precisam colocar Essa dificuldade toda No corte e poda De árvores Porque senão A gente acabava com tudo Poucas pessoas Poucos indivíduos Poucos cidadãos Se preocupam Com o meio ambiente E mantém aquela Árvore bonita Frondosa Em frente As suas casas Que dá sombra Como o diretor Ivan Nascimento Tá dizendo Na frente da casa dele Tem um monte de árvore Fica doido Porque todo mundo Vai procurar sombra Lá na frente da casa dele Mas pense Num lugar bonito A gente vai entrar Na rua da casa dele Parece um bosque Cheio de rua Cheio de árvore Só que também A árvore que tem Bem em frente A casa dele Tá ameaçando Cair sobre a casa dele Não é de hoje E não é de ontem E aí é que a gente vai discutir Aqui nós Nós aqui Eu aqui desse lado E vocês aí do outro lado Onde é que começa O direito A preservação A nossa obrigação Em preservar o meio ambiente E o nosso direito Em ter o nosso patrimônio E a nossa vida Também preservados A constituição da república Quando ela foi promulgada Lá em 1988 Há muito tempo atrás Ela determinou alguns princípios E determinou o que é prioridade E o que não é Então nesse momento É preciso que se discuta isso Óbvio que a gente sempre foi favorável Nós aqui do programa da comunidade A preservação do meio ambiente Seria um contrassenso não sermos Porque é retroagir a evolução da humanidade Hoje em dia todos os órgãos ONU Na Organização das Nações Unidas Todas as reuniões que tem De organismos internacionais Prezam e pregam A preservação do meio ambiente Inclusive dão prêmios De sustentabilidade A empresas que se preocupam com isso Ontem nós conversamos aqui Com quem está aí do outro lado Nós conversamos sobre esse assunto Ontem ainda Sobre a questão das garrafas PET Para fazer reciclagem Para fazer tudo isso Então a gente traz aqui Uma problemática Que tem que ser resolvida Junto a SEMAS Por quê? Porque a gente não pode ver O nosso patrimônio Que a gente gastou Um dinheiro danado Para levantar um muro Para levantar uma parede Ameaçado por uma árvore É preciso que isso seja trabalhado Junto com a Secretaria Municipal Do Meio Ambiente Para que, olha só essa imagem Que a gente traz aqui Na Casa do Pastor Tenta resgatar O pé de azeitona Está entrando Está entrando Pela igreja E corre o risco De cair sobre a casa dele Que mora ele Mora a família Mora todo mundo Então a gente precisa Discutir a prioridade Onde é que começa O direito A preservação do meio ambiente A nossa obrigação Em preservar o meio ambiente E onde é que começa O meu direito Ao patrimônio E manter meu patrimônio Intacto E o direito A minha vida Isso aí tem que se discutir Para se chegar no meio termo Principalmente O Ivan tem reclamado aqui Ele mesmo está reclamado aqui Que ligou várias vezes Ligou várias vezes Ninguém vai lá resolver o problema É preciso que se atenda rápido Porque a pessoa No ato de desespero Está chovendo A árvore está lá balançando Vai cortar a árvore De forma errada Vai cortar mais do que precisa Então é preciso Que os órgãos municipais Responsáveis por isso Atendam E atendam de forma rápida Aos reclamantes Se alguém está ligando Para você Dizendo que a árvore Pode cair sobre a casa Dessa pessoa que está ligando É porque está preocupada Com a sua casa E também com a árvore Porque senão pegava Uma motosserra Ia lá e derrubava a árvore Então vamos se preocupar com isso Vamos atender de forma rápida Diz que denúncia Aqui na tela do programa Da comunidade Você que tem do outro lado 3236-6405-08000 92-2000 Fiquem atentos E liguem nesse número E por favor O pessoal que está do outro lado Recebendo a ligação Tenta tomar uma providência rápida Para poder esse pessoal Ver a sua casa preservada A árvore preservada E garantir a segurança De todos São 11 horas e 47 minutos Você que está aí do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Vamos mudar de assunto? Vamos falar de coisa boa? Vamos falar daquele cartão Importante Que você já conhece O cartão de antecipação salarial Que traz para você Todos os meses 20% antecipados Do seu salário Sabe o que significa isso? Que todos os meses Você que está aí do outro lado Pode resolver o problema Da sua casa Está sem as compras do mês Faltou café Faltou filtro Faltou açúcar Vai lá no mercadinho Perto da sua casa Porque lá eu tenho certeza Que aceita avancar É uma rede enorme De estabelecimentos credenciados Que já aceitam avancar E você Que é micro Empresário Médio empresário Grande empreendedor Ligue e peça Sua maquininha avancar Ela é mais barata Do que as outras maquininhas E aceita todas as bandeiras Faça como a Mayra Do salão Gata Pintada Que já aceita avancar Dá uma olhada aí No depoimento dela Bom, eu escolhi Trabalhar com cartão avancar Porque me ofereceu Muitas vantagens O fato dele ter Uma série de funcionários públicos Afiliados a eles E isso me trouxe Um benefício muito grande Aumentou o meu número de clientes É um cartão que Por si só Já traz uma clientela Muito grande Para o meu estabelecimento Eu gostaria de chamar Os clientes do avancar Dos funcionários públicos Em geral Para vir conhecer O Gata Pintada Esmalteria Nós somos um salão de beleza Especializado Oferecemos todos os tipos De química Cortes Maquiagens Fazemos manicures Unhas em gel Oferecemos também Um caldinho de feijão Especial para o cliente Avancard Temos um leitinho de onça Que só aqui Vocês irão encontrar Temos uma recepção Pronta para lhe atender Uma lanchonete Nós ficamos localizados No Parque 10 Na rua 26 Número 1014 Bem em frente Ao lanche do castelo E nós fazemos Muita questão De ter essa parceria E a presença de vocês Com a Avancard Aqui no Gata Pintada Minha gente Pensa nesse leite de onça Só que você tem Para tomar esse leite de onça Tem que ir com alguém Porque ele tem álcool Mas é um alcoolzinho Assim bem pouquinho Uma coisa de nada Mas pensa numa coisa Que é gostosa Esse leite de onça Dá vontade de levar É a onça inteira Não é só o leite não Olha só Já estou aqui com a Carol Que está lá No 28 de agosto Né Carol E todas as vezes Que a gente fala Aqui dos locais Em que o Avancard Está lá Para distribuir os cartões Para os funcionários Da Suzã Eu sempre digo Um ou outro nome Eu já vou dizer Todos os nomes E vou aproveitar Para pedir a ajuda Da Carol Porque as meninas Enxeridas Mandaram fotos Para o nosso WhatsApp Então quem são essas aqui? Essa é a Katelyn e a Jéssica A Katelyn e a Jéssica Que estão onde hoje? Elas estão no Gilberto Mestre A Katelyn e a Jéssica Estão na Policlínica Gilberto Mestre Lá na Eduardo Ribeiro Da Getúlio Vargas Ou melhor Sempre confundam as duas ruas Quem são essas duas? Essa é a Tamires e a Leire A Tamires e a Leire Estão no Chapô Prevô Não é isso? Policlínica Centro Gilberto Mestre E uma a gente já disse aqui Que é isso? Todo mundo Meu Deus do céu Essa aqui Quem são essas duas? Essa é a Renata E a Tainá A Renata e a Tainá Estão aonde? Estão aonde? Só Deus sabe Meu Deus do céu Está ali ó Na Policlínica Codajás Policlínica Codajás Olha Hospital Chapô Prevô Hospital Chapô Prevô A Leire e a Tamires Que a gente já mostrou Policlínica Centro Gilberto Mestrinho Pauline e Jéssica Policlínica Codajás Tainá e Renata Que são essas duas aqui Caíme André Araújo Ketley e Maiane Elas já estão aqui A Ketley e Maiane Estão aonde? Essas duas aqui São essas duas? Não Essa é a Pauline e a Maiane Essas duas aqui de baixo Pauline e a Maiane A Pauline está aparecendo em tudo Todo lugar aqui E no hospital É pronto-socorro 28 de agosto A Carol Que está lá no 28 de agosto Vai sair daqui Vai correndo pra lá E quem está contigo É a Luziane A Josiane Então você que é funcionário público Da Secretaria Estadual de Saúde E das unidades Que estão aí Vinculadas a Suzã Que eu acabei de dizer A essas unidades que eu acabei de dizer Viu uma menina lá Bonita Toda arrumadinha Na escova Com a camisa verde do Avancar Para, Caboclo Para, pega teu cartão E desbloqueia Porque com o Avancar Você só tem a ganhar E é aí E aí nesse momento Que a gente diz pra você Que tem do outro lado Pra você continuar ligado Com o programa da comunidade Porque são 11 horas e 52 minutos E ainda nesta edição A gente vai trazer A maior apreensão de drogas De 2016 300 Esse é o número 300 quilos Mais de 300 O diretor está me corrigindo aqui Quase 350 quilos Quase 350 quilos De drogas Que foram apreendidas A gente vai trazer já já Depois do intervalo A gente vai ver Un Romeo 2 2 5 2 7 2 2 3 Obrigado.